Mano Flé fala da morte do Melk e se emociona contando os detalhes. Veja. Eu não queria falar, mas ele morreu. Comecei a chorar também, o povo estava chorando e o Melk deixou nós, entendeu? Do nada, mano. Na hora que eu entrei, foi a pior imagem que eu vi na minha vida, entendeu? Tinha uns corpos lá assim, tá ligado? Ainda o cara errou ainda. Nossa, mano, sério mesmo, foi um bagulho feio. Coração, o cara errou. Ah, não é isso aqui não, ainda foi assim. Abriu outros lados e falei, nossa... Nossa, o bagulho é chocante, mano. Na hora que eu vi o negão lá assim, o Melk, eu ia assim, mano, sério, o cara tava branco, o negão tava branco. Eu falei, meu Deus, você morreu mesmo, meu. Caralho, eu falava assim, mano, você morreu mesmo, meu, que eu não acredito, velho. Sério mesmo, eu falava desse jeito, mano. O peito dele aberto aqui assim, já, entendeu? Costurado já, né? Tipo, costurado, entendeu? Já tinha costurado, já tá... Mano... Foi um dia triste, mano. Nossa, viu aquele M na testa dele ali, sabe? Coloquei a mão assim no rodê e falei, mano, do céu, parceiro, eu não acredito, velho. Isso aqui não é... Isso aqui não é real, não, entendeu? O bagulho é louco, mano. Não fui no Nintendo Melk, mano. Fui no velório, sabe? Cheguei lá, fiquei voadão assim. Olhava pro lado, tava o Pateta chorando, o outro, o Tiagão vindo fazendo oração e... Sabe? Todo mundo chorando, né? O Dark chorando do lado. Nossa, eu vi todos os meus irmãos todos chorando. Eu falei assim, mano, você é louco, mano. Cara, o que tá acontecendo, velho? Eu não acreditava no bagulho, mano, entendeu? É... Dói pra caralho pra quem era amigo de verdade mesmo, mano. Entendeu? Eu tava com o Melk de noite, mano.